MÚSICA 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 Corneira Azul da equipe 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 A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Luta... Para a cima de nós! Luta de senhores! Luta! 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 Que novo! Para a gente! Fala em frente! Luta! Fala em frente! Por favor, eu sou ele! Por favor, eu sou ele! Por favor, eu sou ele! Eu sou ele! Por favor, eu sou ele! Jute eu sou ele! Jute eu! Jute eu! Jute eu! Eu peguei a ele na rua da casa! No! 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 Sim! Isso! 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 Não está pronto! Isso! É, mano! Não está com medo! Não está com medo! Não está com medo! Vai pro cima que está com medo! Isso! Isso! Isso é a paz! Isso é a paz! Boa campeão! Isso é a paz! Muito bem, senhoras e senhores! Vitória! Corneira Azul, Gerard! E aí Não está com medo! Não está com medo! Não está com medo! A CIDADE NO BRASIL